bom pessoal no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal agora do meia do Botafogo Alex Santana espero que vocês gostem e também vou estar indicando o curso para aqueles que estão iniciando no YouTube já tem um canal e quer crescer ainda mais o link do curso vai estar na descrição do vídeo galera aqueles que não são inscritos no canal se inscreve no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo deixa seu like compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal tá crescendo mais conteúdo e perde 2019 e muitas novidades do é o perde 2020 galera E aí 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 Obrigado.